Olá, tudo bem? Engenheiro Elber Amo Fernandes, do canal das Tintas, do programa das Tintas e também da engenharia Elber Amo. Estou passando aqui para comunicar a você que agora, no mês de novembro próximo, eu estarei disponibilizando um curso completo de pintura de paredes e pintura em gesso. E você já deve estar se perguntando assim, como será feito este curso? Como será administrado este curso, Elber? Bem, eu vou responder da seguinte forma. Você pintor, pintora, que lida no dia a dia das obras, que você chega nas obras para realizar o seu trabalho, muitas vezes você se depara com algumas situações. Por exemplo, você vai fazer lá realizar uma pintura nova, então você se depara com um reboco fissurado, trincado, você se depara com um reboco que está esfarelando, aquele reboco calcinado, com algumas patologias que oriundam da influência da água, ou uma série de situações que muitas vezes você tem dúvida como proceder. Que tipo de material que eu uso? Esse vai resolver? Esse não vai resolver? O que eu devo fazer? Porque dificilmente você chega na obra e você se depara com aquele reboco bonito, aquele reboco certinho, que você não vai ter problema. Geralmente são situações anormais que você pintor, pintora, lida no dia a dia. O mesmo processo para repintura e também para pintura em gesso. Então como eu elaborei esse curso? E vou te falar da seguinte forma. Eu confeccionei sete traços diferentes, com sete rebocos diferentes, uns contendo mais areia, mais cimento, cal, reboco fissurado, reboco trincado, reboco com falta de coesão, aquele reboco que você passa a mão esfarela, o reboco com uma espessura maior do que 2, 3 centímetros, ou seja, uma situação adversa para você, quando encontrar, saber como proceder. Em cima desses traços diferenciados, nós vamos abordar todos os tipos de materiais, todos os tipos de tinta que você usa para fazer a pintura. Por exemplo, fundo preparador ou selador? Qual que eu uso? Para qual situação? Qual a diferença entre um e outro? Tinta estándar? Tinta prêmio? O que uma oferece em relação à outra? A uma custa X, a outra custa Y, tá? Mas o que ela tem de vantagem e desvantagem em relação a cada uma? Tinta emborrachada. O que realmente é tinta emborrachada? Posso aplicar tinta emborrachada naquela situação, naquela parede? Massa corrida, por exemplo. O pessoal tem muita dúvida. Aplico o selador antes da massa ou não? É uma obrigatoriedade? Vai me ajudar? Em que ponto eu aplicar o selador ou não vai me trazer de vantagem ou de algum benefício? Pintura em gesso. Por exemplo, que tipo de fundo que eu aplico antes do gesso? Tempo de passar algum produto para preparar? Uso fundo? Uso tinta para gesso? Uso selador? Que tipo de tinta eu vou passar lá no gesso acartonado? Por que o gesso amarela? Ah, mas não tem infiltração e mesmo assim o gesso amarelou. Perguntas como essa, muitos dos questionamentos que eu recebo nos meus trabalhos aqui com vocês, eu vou estar abordando em detalhes. Você está vendo aqui ao lado como está sendo feito esse curso. Todo o trabalho foi montado aqui nesse laboratório. Aqui é um laboratório de experiências. Todo o curso foi montado por mim. Eu mesmo estou fazendo todas as aplicações. O curso é baseado em praticamente em torno de 10 a 20% de teoria e 80% de prática. Além do curso, eu vou disponibilizar algum material complementar para você, algumas atividades, alguns arquivos para leitura e outros arquivos também, outros vídeos complementares em relação ao nosso curso. Então, eu conto com você, eu vou disponibilizar esse curso com um preço extremamente acessível, todos têm condição de adquirir. Então, eu aguardo vocês em breve, agora no mês de novembro, eu vou voltar aqui novamente para apresentar e disponibilizar o curso para você. Ou seja, não se esqueçam, curso de pintura de paredes e gesso. Ok? Pessoal, grande abraço e até breve!